O que é a produção de produtos? De onde vem esse produto? Quem produziu? Como ele foi feito? O que tem por trás dessa família agricultora? Aqui a gente tem produtores ofertando produtos saudáveis, produtos frescos, produtos de qualidade, produtos que a cidade quer comprar. A gente está falando de um recorte de zona rural sul de São Paulo, que é uma zona de mananciais hídricos que abastece um terço da população de São Paulo. Apesar de ser muito próximo da cidade, é um desafio enorme você escoar essa produção, organizar, fazer o planejamento e ter uma possibilidade de adequação ao mercado, que é bastante complexo para uma agricultura que é a agricultura familiar. Corrutela é um restaurante que eu gosto de falar que é comida de produto. Quem dita o que está no prato não sou eu. Não sou eu que ligo para o agricultor e falo, eu preciso disso. É um caminho inverso. Eles mostram aquilo que eles estão produzindo. A partir daquilo que eles estão produzindo, a gente vai montar o nosso menu, o nosso cardápio. E cada semana é uma semana. Você aprende realmente aquilo que a natureza está nos dando. O Instituto Feira Livre tem como missão popularizar o acesso a alimentos sem agrotóxicos. Ser uma alternativa ao que existe para consumo hoje. Em cada um dos preços consta preço do produtor. Isso quer dizer que a gente faz questão de que você saiba quanto que é o valor do produtor. E isso é o que torna possível que a gente estabeleça relações comerciais com produtores de alimentos sem agrotóxicos de dentro da própria cidade de São Paulo. A do local é uma empresa de delivery de comida que vende uma produção orgânica e familiar e é preparada por mulheres empreendedoras em Paraisópolis. Aprendi muito. Aprendi sobre agricultura orgânica, que é uma coisa nova para mim. Transformou a minha vida fazendo eu descobrir que eu sou uma cozinheira. São Paulo já conta com cinco centros de compostagem. E esse composto que é produzido nesses centros, ele retorna para o produtor rural. Os pátios de compostagem da cidade de São Paulo em operação têm capacidade para receber em torno de 15 mil toneladas por ano de resíduos. Em cada etapa desse caminho existem pequenos desperdícios. E é isso que a gente precisa olhar nessa economia circular. A gente tem bons exemplos do que seria um caminho revolucionário em relação a como que a gente produz um círculo virtuoso de produção de alimentos e de consumo. É uma revolução possível. É preciso juntar os atores corretos. É preciso articular. Por enquanto, esses exemplos gritam, esses exemplos são importantes, mas eles ainda não são a regra. A gente precisa que isso ganhe muita escala. 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 A gente precisa que isso ganhe muita escala.